Olá a todo mundo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu falo com vocês sobre uma novidade da Natura e eu espero muito que vocês gostem. Maravilhosas! A novidade da Natura que a gente vai falar é a nova máscara iluminadora, luz, câmera e glow da Natura Faces. Comprei três dessa aqui também, tá? Pra testar. E eu vou mostrar pra vocês a embalagem que é igual da outra. Mora, isso aqui tem a embalagem que é igual da outra, né? Parece disquinhos de CD de antigamente. Ó, esse aqui eu deixei abertinho aqui que eu vou usar. Parece uns disquinhos, né? Porque é dose única. Então é o seguinte, ó, ela também tem aquele negocinho pra abrir. Ó, tem um trocinho aqui pra gente abrir. Eu vou abrir aqui com vocês, vou pôr pra baixo, porque da outra vez eu fiz um pouco de meleca. Então eu vou passar. Eu estou com o rosto limpo, tá? Ela vem com o meu sabonete. Ele tem um creminho rosinha também, bem parecido com o do outro. Tá assim aqui. Esse aqui é um rosinha bem clarinho, gente. Tão clarinho que tá nem mostrando no vídeo, né? Misericórdia. Amores, passei no rosto inteiro, tá? A quantidade que vem dá pra cobrir o rosto inteiro. Olha que eu tenho a testa grande, cobriu tudo. Ó, tem esse ar já bem gritante e iluminado, né? Então eu vou esperar 20 minutinhos, tá? Ó, amores, ele tem um brilhozinho, tá? Ó. Ó, amores, ele tem umas partículas de brilho, ó, olhando a máscara aqui, ó. Amores, passou 20 minutos, tá? Ó, a máscara, ela deu uma escurecida na tonalidade dela, mas ela não é uma máscara que fica dura. Tá vendo? E aqui já dá pra ver que ela tem um monte de partículas brilhantes nela, tá? Então eu vou tirar aqui com vocês. Essa máscara, ela não tem enxágue, tá? Meu rosto tá totalmente mole aqui, não tá nada duro. Eu vou tirar com vocês, vou usar o algodãozinho. Então eu vou tirar... Bom, eu tirei aqui a máscara, né? Eu tirei com o algodãozinho. Essa máscara não tem enxágue, então eu tirei tudo aqui. Tem regiões, olhando assim, já de cara, tem lugares onde eu passei primeiro a máscara, né? Que ela tem uma tonalidade rosinha, que acabou me manchando porque eu sou palmita. Real, tá? Então ficou meio vermelho aqui, um pouco. E aqui também, tá? Então acabou me pintando a máscara, gente. E o meu rosto, ele tá cheio de mini partículas de brilhozinho, assim, sabe? Tá pelo rosto inteiro. Bom, então vamos lá. Essa máscara, ela tem a função de uma pele iluminada, de dar glow pra pele iluminante. Então dá pra ver aqui, realmente, meu rosto tá iluminado. Ele tá cheio de partículinhas de brilho, né? Ele tem vitamina E e ele tem uma ação antioxidante no rosto. Amores, a minha pele tá cheia de pedacinho de brilho, ó. Olha aqui. Então eu passei a máscara, né? E ela deu super glow e luminosidade pra minha pele, que é super legal, deixa o ar super jovem. Que eu aconselho uma pessoa que tem a pele seca, que quer fazer uma pele glow, como pré-maquiagem funciona super bem usar. Eu tenho a pele oleosa, tá? E como ressalva, eu gostaria de falar pra vocês, gente, que ela dá um aspecto meio gorduroso na pele. Então se você tem a pele muito oleosa, dependendo do grau de oleosidade da sua pele, essa máscara não vai ficar muito bom, não vai funcionar. Porque a minha pele é oleosa, não tanto assim, mas eu tô sentindo como se eu tivesse usado algum produto gorduroso no meu rosto, tá? Porque eu já tenho a pele oleosa, aí vem o negócio mais super hidratante, tá? Porque a pele tá muito hidratante, então parece que eu passei algum hidratante pesado e que não secou nunca. A sensação é tipo essa. Amores, tem uma hora que eu tirei a máscara do rosto, né? Ainda tá com os brilhos aqui, mas aí já não tá mais com aspecto gorduroso e oleoso, tá? Saiu totalmente. Bom, essa máscara aqui, gente, ela como um pré-maquiagem, que se você quer fazer uma pele glow radiante, vai funcionar super bem, tá? Eu acho que nesse aspecto, pra essa função, ela vale muito a pena, porque ela já te adiantou um ultra trabalho aqui, ela deixou sua pele totalmente glow e radiante, tá? Conforme o tempo vai passando, gente, a pele vai ficando com menos aspecto gorduroso, tá? Vai ficando só com aspecto hidratado. Mas se a pessoa tem muito óleo no rosto, gente, eu acho que ela vai se sentir incômodo em usar a máscara, tá? Essa máscara aqui, ela vem com 8 gramas, é uma dose única e eu tinha pagado R$9,90, agora ela tá R$12,90, tá? Então, como função de dar glow na pele, ela funciona super bem. E é isso, gente! Se você gostou desse vídeo, me dá uma curtida, compartilha com seus amigos, me segue nas redes sociais pra você ficar informado sobre novos vídeos, e novas gestões de tema, escreve aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo que vocês escrevem, assim que possível eu respondo. Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo novo que sair. E é isso, muito obrigada! Beijo e até a próxima!